Olá, mãezinhas queridas. Iremos fazer agora o sorteio de dois vídeos, que será um vídeo simples para todas as mãezinhas que participaram da minha postagem na página do meu grupo Meu Anjo de Luz Voltou para Deus. Aqui estão o nome de todas que participaram. Está bem complexo aqui, né? Tem mais de 100 mãezinhas. E eu desejo boa sorte a todas vocês para que tenha o videozinho do seu anjo. Espero. Pode ter certeza que eu não estou olhando, hein? Vamos lá. São dois vídeos, hein? Primeiro nome, Cleide Carvalho. E o último. Ô, vamos lá, hein? Ô. Eita, esse nome é grande, hein? Silvana Muniz da Silva. As mãezinhas serão avisadas, fiquem atentas. E agora, eu vou fazer todo mês um vídeo grátis.